Olá, o programa Sala de Espera de hoje vai desvendar alguns mitos e informações sobre o Aluxvalgo, conhecido Joanete. Nós vamos conversar com o Dr. Márcio Rocha, que é especialista cirurgião em pé e tornozelo pela BTP. O Aluxvalgo é o termo utilizado pelos médicos, nós conhecemos como Joanete. Então, doutor, conta um pouquinho pra gente o que realmente é essa doença. Olá, o Joanete é uma doença que ocorre na região do primeiro dedo do pé, também conhecida como Alux. Essa doença se caracteriza principalmente pelo desvio lateral do Alux, a rotação desse dedo no seu próprio eixo e, como consequência, forma-se uma proeminência na borda interna do antepé. Como nós podemos dar uma olhada nesta imagem aqui? A gente consegue ver que o dedo do Alux se lateraliza e, na região da borda interna, se forma essa proeminência óssea que, normalmente, acaba causando para o paciente muita dor, principalmente decorrente do atrito com o uso do calçado fechado. Doutor, é verdade que o Aluxvalgo é mais frequente nas mulheres? Sim, é verdade. A literatura está bem descrito, a proporção em torno de uma média de oito mulheres para um homem na incidência do Aluxvalgo. São vários fatores que estão influenciados, que influenciam, dentre os quais fatores genéticos, a anatomia do pé, a questão da hipermobilidade articular e o uso também indevido de calçados, com calçados estreitos na frente e com uso de salto atrás. O salto alto e o bico fino podem provocar o Aluxvalgo ou o joanete? Exatamente. Quando a gente está usando um salto alto ou quando nós temos um encurtamento, por exemplo, do tendão de Aquiles, nós temos uma sobrecarga na região tanto de dor do pé, ou seja, embaixo dos dedos. Se você utiliza, além do salto alto, um calçado mais estreito na frente, como os calçados de bico fino, existe uma tendência da manutenção dos dedos se convergindo. Então, o Alux acaba tendo uma posição mais lateralizada, com o destino lateralizado, e de uma forma passiva. Se você utiliza esse calçado por muito tempo, de forma corriqueira, você vai estar atuando, você vai estar gerando uma deformidade passiva nesses dedos, e quer queira que não, se você tem uma tendência genética para tal doença, você pode sim vir a desenvolver o Aluxvalgo. Olha, na literatura não existe nada comprovando que os espaçadores de silicone ou qualquer outro aparelho que corrija ou mantenha o dedo do Alux na posição mais alinhada possível, eles venham a corrigir definitivamente o Aluxvalgo, o Joanete. O que se utiliza? A gente utiliza esses aparelhos de uma forma para diminuir o processo inflamatório na região do Joanete, diminuindo aí o processo agudo e melhorando a qualidade de vida do paciente. Normalmente, utilizamos nos casos mais leves, mas, na verdade, o tratamento definitivo para o Aluxvalgo é sempre o tratamento cirúrgico. Normalmente, é transmitido de pais para filhos? É hereditário? Isso. O Aluxvalgo, ele tem uma herança genética já bem estabelecida. Existe um trabalho feito com 350 pacientes, e nesse trabalho concluímos que 90% dos pacientes tinha pelo menos um familiar com patologia semelhante nas últimas três gerações. Com relação ao Aluxvalgo na adolescência, isso pode acontecer. É também conhecido como Aluxvalgo juvenil ou adolescente. Ele geralmente ocorre, na maioria das vezes, no início da puberdade, antes do fechamento das linhas de crescimento ósseo. Pode estar associado a deformidades congênitas, né? Por exemplo, quando você tem o primeiro metataço desviado para a parte medial ou também associado a doenças genéticas, que têm como característica hiperfrouxidão dos ligamentos, como, por exemplo, a síndrome de Down. Doutor, como é o tratamento? É cirúrgico, na maioria das vezes? Veja bem, o tratamento para Aluxvalgo, ele é um tratamento eminentemente cirúrgico. Nós usamos o tratamento conservador para os deformidades leves ou para aqueles pacientes onde não tem indicação clínica de cirurgia. Para o tratamento conservador, a gente pode utilizar, principalmente, as mudanças dos calçados, utilizando calçados mais largos na frente e mais altos, para que você possa manter os dedos numa posição confortável, sem forçá-los para a região central do pé. Ao mesmo tempo, se você tiver um processo inflamatório na região do joanete, utilizar espaçadores é uma possibilidade para auxiliar na diminuição da tensão nas regiões mediais. Utilizar anti-inflamatório, analgésico e processo de reabilitação fisioterápica é uma possibilidade, mas o tratamento definitivo para corrigir a deformidade do Aluxvalgo é sempre o tratamento cirúrgico. A primeira indicação para o tratamento cirúrgico é a dor. Se o paciente está com dor, que não melhora com o tratamento conservador, você tem, sim, indicação de tratamento cirúrgico. Se o paciente tem uma deformidade progressiva, uma deformidade onde já o incapacita para utilizar calçados, para fazer uma deambulação normal, também já é uma indicação de tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, ele está indicado desde as deformidades mais leves até as deformidades mais graves. E para cada deformidade, existem técnicas que vão ser utilizadas. Com relação às cirurgias, normalmente as cirurgias são feitas a nível de cirurgias ambulatoriais ou deir-hospital. Ou seja, você não precisa dormir no hospital, pernoitar, para fazer esse tipo de procedimento cirúrgico. Normalmente, a gente só indica dormir no hospital, naqueles casos onde você tem indicações clínicas para isso, ou no caso onde você faz procedimentos associados. Mas, na grande maioria das vezes, a cirurgia, ela se faz de forma ambulatorial ou deir-hospital. Hoje em dia, a gente faz essa técnica, as técnicas cirúrgicas para a correção do órgão de válvulas são feitas através de uma anestesia que nós chamamos de pentabloqueio. É uma anestesia feita ao nível do tornozelo e o paciente se mantém com o pé anestesiado em torno de entre 18 e 24 horas. Ao mesmo tempo, isso, além de diminuir o processo de dor imediato no pós-operatório, a gente tem um esquema que pode ser feito através de medicamentos tanto pré-operatórios como pós-operatórios em esquemas que a gente utiliza vários métodos para o controle da dor. Isso tudo tira, acaba com aquele estigma de que o alo dos válvulas dói, tá certo? E, ao mesmo tempo, auxilia para que você possa permitir uma carga pré-imposta protegida e também uma reabilitação fisioterápica nos casos onde as técnicas podem oferecer. Essa deformidade, doutor Olo Kisvaldo, ele costuma voltar, reaparecer nos pacientes? É verdade. Essa é a complicação mais frequente. A literatura, ela oscila muito, em torno de 8% até 78% de incidência. E, na maioria das vezes, a gente está diante de possíveis fatores relacionados, principalmente, a técnicas cirúrgicas onde você tem uma hipocorreção da deformidade, pacientes que não aderem ao tratamento no pós-operatório, pacientes com uma imaturidade esquelética que tem ainda um potencial de crescimento e que, consequentemente, pode gerar uma recidência da doença. Você tem pacientes também que apresentam hipermobilidade articular ou hipercrustinão que também podem gerar deformidades pós-correção. Obrigada, doutor, por seus esclarecimentos. Você acompanhou mais um programa Sala de Espera da BTP. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e veja aqui outros temas sobre a saúde, conforto e bem-estar dos seus pés. Música 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 Música